Por onde eu começo? Que a minha mãe me deu o nome Enola. Enola de trás pra frente é sozinha. É inglês. Mesmo assim, estávamos sempre juntos. E era maravilhosa. Ela era tudo pra mim. O que leva a segunda coisa a dizer para vocês. Há uma semana, eu acordei. Mamãe? E minha mãe tinha desaparecido. E não voltou mais. Eu vim aqui para buscar meus irmãos. Mycroft e Sherlock. Sherlock Holmes. O famoso detetive. Meu irmão genial. Ele responde tudo. Enola. Onde estão o chapéu e as luvas? Eu tenho chapéu. Mas com essa cabeça. E eu não tenho luvas. Meu Deus. Uma mulher selvagem criou uma criança selvagem. Vamos torná-la aceitável para a sociedade. Ela parece inteligente. Pode seguir por dois caminhos, Enola. O seu ou o caminho que os outros escolhem por você. Está na hora de achar a mamãe. A busca começa. Para continuar escondida dos meus irmãos. Preciso me tornar algo... ...inesperado. Progrediu bem pelo bicho. Está segura? Estava acompanhada. Eu sou o esconde de Tewksbury. De um menino inútil. Precisa me ajudar? Eu não sei se eu quero morrer num trem. Eu não quero morrer, ponto. E eu não ia até conhecer você. Qual é o seu plano, mamãe? Uma mãe sempre teve um motivo para tudo. Uma forma específica de fazer tudo. Talvez ela queira mudar o mundo. Talvez o mundo precise mudar. Luta rápido! Diferente das moças bem criadas... ...eu nunca aprendi a bordar. Aprendi a observar. E, enfim... ...aprendi a lutar. Eu vou te achar, mamãe. Você não sabe bordar? 讓 eu te achar... ...pouında. E, enfim... Obrigado.